Que ano! Não há um ser humano na face da Terra que passou por 2020 impunemente. Eu gostaria de distribuir abraços por aqui. O primeiro abraço apertado vai para todas as famílias brasileiras que perderam parente para a Covid-19. Eu sinto muito, eu sinto muito mesmo. O segundo abraço vai para os nossos heróis, profissionais da saúde na linha de frente dessa batalha tão difícil. O terceiro abraço vai para você, que resiste e reexiste. Não foi fácil para ninguém. Um ano de tanta incerteza, a única certeza é que ninguém sairá igual dessa pandemia. Nunca precisamos tanto uns dos outros. Só estaremos seguros se eu cuidar de você e você cuidar de mim. Só juntos, mas não aglomerados, sobreviveremos. Vivemos isolados, mas não sozinhos. 2021 está chegando, ainda será um ano difícil. Mas pelo menos já sabemos como devemos nos comportar, quais os cuidados a tomar. Vai passar. E quando passar, me aguarde. Os abraços serão tão intensos. Te desejo o melhor. Saúde. Muita saúde. Muita saúde. Muita saúde.